O dia da ESEC é um dia importante para a comunidade, para a comunidade interna, ou seja, estudantes, professores e os profissionais não-docentes e é naturalmente um dia relevante para nós nos podermos lembrar daquilo que conseguimos fazer e foi muito durante um ano, mas também aquilo que pretendemos fazer para o futuro. Nós no próximo ano queremos juntar mais as escolas do Politécnico, nós entendemos que as escolas têm funcionado de alguma forma um pouco cada uma por si e é cada vez mais importante que funcionem em conjunto, que criem uma estratégia conjunta, porque quanto mais juntos estivermos, mais fortes somos. O objetivo do estudo foi basicamente identificar orientações ou aquilo que se pode fazer no futuro para que a escola se desenvolva naquilo que é o seu core, que é basicamente centrar-se naquilo que é o trabalho para ir para os alunos. Tivemos três eixos de análise. O eixo da atração, o que é? Como é que aderimos os nossos estudantes e outros parceiros para desenvolvermos a nossa ação? O eixo interno que está associado àquilo que é o trabalho, desenvolvemos internamente para produzir o ensino e as atividades de investigação. E, finalmente, o eixo da continuidade está associado ao trabalho que se desenvolve no sentido de acompanhar os estudantes durante o percurso de formação inicial e após, enquanto diplomados, no mercado de emprego. garantindo que conseguimos ter respostas adequadas durante este percurso, que não termina quando eles acabam a formação inicial, mas estendem para o longo da vida. Eu diria que os principais desafios que temos, para além daquilo que é manter a qualidade a qualidade do ensino e as nossas turmas, é tentar, com os poucos e parcos recursos que temos do ponto de vista financeiro, continuar a manter uma linha de renovação sistemática que temos mantido das instalações. E, portanto, esse desafio deve estar sempre na nossa memória como um objetivo principal. E, naturalmente, a melhoria da oferta que nós podemos ter do ponto de vista formativo, neste caso mais centrado nas pós-graduações e nos mestrados, muito vocacionado, na minha opinião, para aquilo que deve ser uma oferta mais centralizada em questões de índole profissional, tendo, naturalmente, uma matriz académica, mas tentando responder a essas necessidades, nomeadamente as que possam dar continuidade aos estudos e aos interesses, do ponto de vista profissional dos diferentes estudantes da nossa escola, em função das licenciaturas que tiraram, como é evidente.